E aí galera, gamers do bem, beleza? Aqui quem fala é Norberto trazendo mais um vídeo e nesse vídeo galera, provavelmente o último vídeo do ano, 2019, 2018, já tô querendo falar 2019 aqui né, mas é 2018, finalmente o ano tá chegando ao final, foi um ótimo ano, tivemos aí grandes lançamentos. Eu quero comentar justamente isso com vocês né, relembrar bons momentos que tivemos esse ano, não só aqui no canal, mas também relembrar os games que foram lançados esse ano né, tivemos aí 3 excelente, que foi aí um marco não só pra lançamento de jogos pra outras plataformas, mas também tivemos algumas coisinhas novas no evento né, a própria Sony trouxe ali um i3 bem diferente esse ano, com dois palcos, o que foi bem legal, a única coisa chata é que ano que vem não teremos a i3 que a gente gostaria de ter né, que é a Sony não vai tá no evento, provavelmente não teremos muitas novidades aí de jogos exclusivos da Sony nem tão cedo, o que é um pouco triste, pelo menos pra mim que eu gosto muito dos exclusivos, claro que a Microsoft vai tá lá, o que vai ser bem bacana, vai ser legal, é interessante ver como é que a Microsoft vai trabalhar isso, mas perder a Sony é bem ruim, eu já fiz um vídeo comentando sobre isso aqui no canal, se você quiser conferir tem link aqui na descrição, caso eu esqueça, passa aí no canal, porque eu falei bastante sobre essa saída da Sony da i3. Além da i3 de 2018, que foi muito bacana, tivemos aí lançamentos excelentes esse ano, como por exemplo, posso citar o jogo do ano, God of War né cara, jogo do ano merecidamente dado ao God of War, claro que o Red Dead Redemption 2 é um excelente jogo, não faz meu estilo, eu confesso a vocês, eu não curto jogar o game, acho ele um pouco parado, não tô dizendo que o jogo é ruim, mas não faz meu estilo tá, eu sei que é um excelente jogo, mas o jogo não me pega, eu fico jogando ali algumas horas e já quero sair, já quero ver um outro jogo, já quero jogar outra coisa. Mas eu sei que é um excelente jogo, somente esse ano, Red Dead Redemption 2 e o God of War, além do Homem-Aranha, além do All Way Out cara, que foi uma novidade bem interessante aí no ano 2018 né, lá em março que foi lançado o jogo, um jogo com uma proposta bem diferente, muito bacana, eu joguei em live com vocês lá na Twitch com o JP, foi muito da hora poder jogar em live, porque é um jogo bem diferente nessa categoria de cooperativo né cara, ele traz uma perspectiva bem diferente de tudo que a gente tá acostumado né, você sempre tá vendo o que seu companheiro tá fazendo, os dois combinam várias coisas, é muito bacana, se você não jogou o All Way Out, é um jogo muito bom, inclusive o jogo é planejado pra ser jogado em cooperativo, tanto que você não consegue jogar offline né, você só consegue jogar com um amigo, então realmente é um jogo muito bacana. Além do All Way Out, tivemos também Detroit Become Human cara, que foi uma parada absurda da Quantic Dream, que já fazia jogos desse gênero de você fazer escolhas e ter vários finais, porém aqui no Detroit Become Human eles trouxeram isso pra um outro nível. Todas as escolhas do jogo, cada detalhe muda qualquer coisa que você vai fazer com cada personagem dentro do jogo né, não é somente o final que muda, mas sim alguns diálogos, e esses diálogos vão impactar diretamente em relações dentro do jogo, como também no final do game. Então é muito da hora cara, é realmente muito bacana, Detroit Become Human foi outro grande lançamento de 2018. Temos também outros que não chamaram tanta atenção assim, mas que foram muito bons né, The Crew 2 eu gostei pra caramba, teve também o Just Cause recentemente, tem o Fallout 76 que foi lançado também recentemente. O próprio Sea of Thieves né cara, que marcou aí um período do ano né, com o seu cooperativo, um jogo bem interessante, ficou enjoativo depois eu confesso, mas foi um jogo muito bacana também de se jogar com os amigos. Gostei pra caramba de todos os lançamentos que eu joguei, uns melhores que os outros, outros repetitivos, mas ainda assim na sua maioria foram muito bons os lançamentos desse ano né. Claro também tivemos jogos anuais né, como COD, Black Ops 4 que eu gostei pra caramba, apesar de não ter jogado tanto, eu gostei muito do jogo. Então cara, eu acho que no geral foi um bom ano pros games, acho que esse ano compensou os anos anteriores, apesar de que o ano 2017 foi excelente né cara. Tivemos em Justice 2, Horizon Zero Dawn, Resident Evil 7, Nier Automata pelo que eu me lembro, teve o Fortnite né, que foi um marco aí, tá sendo marco na verdade, nesse estilo de Battle Royale, teve o Nioh, teve Destiny 2, teve muita coisa em 2017. Foi um excelente ano, pra mim dos últimos 3 anos, 2017 tá disparado com o melhor, mas 2018 não ficou muito atrás, apesar de dar pouca quantidade de jogos excelentes, os que tivemos esse ano foi compensado com a qualidade né cara, só o God of War e o Red Dead Redemption 2, eu acho que compensa a falta de grandes lançamentos esse ano né. Enfim, comenta aqui embaixo o que vocês acharam do ano 2018, como eu disse pra vocês, esse deve ser o último vídeo de 2018, somente em 2019 que vamos nos ver, somente em 2019 que vocês vão ouvir essa maravilhosa voz. Por enquanto, ficamos aí com essa retrospectiva bem rápida de 2018 aqui no canal, ano passado eu fiz uma retrospectiva bem mais bonitinha, bem editada, mas esse ano como eu disse pra vocês, acabou que não fiquei tão empolgado assim pra fazer esse tipo de vídeo, porque dá muito trabalho e o retorno acaba não sendo tanto né, YouTube final desse ano 2018 tá bem capenga, então resolvi fazer um vídeo aqui comentando com vocês rapidinho o que que rolou esse ano. Então é isso, comenta aqui embaixo o que vocês acharam de 2018, o que que vocês esperam pra 2019 e eu vou ficando por aqui, um abraço, fiquem com Deus, um feliz ano novo a todos vocês e nos vemos ano que vem. Fui.